Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de São João, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita da safra de soja 21-22, também como é que estão as atividades de plantio da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Erceni Bocalom, ele que é presidente do Sindicato Rural de São João, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Sr. Erceni, é sempre um prazer conversar com o senhor aqui no Notícias Agrícolas. O meu amigo Guilherme, o meu amigo, já que a gente conversa há muito tempo, com o Guilherme Bom Dia, as notícias agrícolas, os ouvintes, as notícias agrícolas, o meu Guilherme Bom Dia também. Guilherme, o que eu posso te falar? A respeito de colheita, plantio de milho, chuva, as primeiras colheitas, as segundas colheitas, áreas que chovem, outras áreas que não chovem, é isso que a gente pode relatar hoje. E aí, Sr. Erceni, a gente vem acompanhando nessa situação de regularidade de chuvas em vários pontos do estado do Paraná. Como é que foi essa situação aí em São João para as lavouras de soja? Faltou chuva? Foi difícil o desenvolvimento dessas lavouras? Como é que foi a situação dessa safra? Inclusive, a gente vai passar aqui algumas imagens que o senhor mandou para a gente, mas comenta, por favor, como é que foi essa falta de chuvas ao longo do ciclo. Acontece o seguinte, Sr. Guilherme. O plantio de soja, no início de setembro, até o dia 27, 28, no meio de setembro, afinal, ele teve uma quebra aí, mais ou menos, a cálculo que a gente tem aqui, de 60%. Foi a quebra que deu no colheito de soja, que não é soja de setembro, que o pessoal já colheu todo. Então, essa queda de setembro, como é que eu vou te dizer? Por exemplo, eu estava falando com um produtor ontem, ele plantou, colheu 148 hectares, fechou uma média de 18 sacos por hectare, e mais 40 hectares ele nem colheu, porque não deu colheita. Então, infelizmente, a soja de setembro, início de setembro, a perda foi, no mínimo, no mínimo, 60% é o que ocorreu aqui no nosso município. Como é que eu vou dizer ainda? Ah, e tem a partir de outubro, estava vindo muito bem com as chuvas que começaram em 28 de janeiro até o início de fevereiro, até o dia 20 de fevereiro. Aliás, desculpa. As chuvas que começaram dia 28 de dezembro, porque choveu até o dia 26 de janeiro, a soja de mês de outubro, aí da segunda que vem de outubro, já se desenvolveu muito bem. Mas tivemos aí mais 22 dias de estiagem com sol muito forte, muito quente, que também deu uma quebra já na formação de vasos e de soja, aí a quebra, aí não dá para analisar ainda, mas eu acredito que vai nessa aí, vai dar uma quebra aí de 30, 40% também nas lavouras de outubro. Então, ontem, agora se diz aqui, começou um chover, espaço, né, chove na uma região, não chove na outra. Ontem mesmo teve uma região em que fazia 40 dias que não choveu, deu uma tempestade de 80 meses de chuva. Então, mas como eu vou dizer para ti, se é um espaço, chega lugares aí que não chega chuva. Em outras lugares, quando ela chega, chega forte. Mas vamos acordar, desenrolar dessa colheita de mês de plantio de outubro. Outra coisa é o aspecto do plantio de milho, quem plantou milho e saprinha, no mês que colheu no mês de setembro, que plantou milho e mês de janeiro, tem lavouros que desenvolveu até razoável, assim, onde pegou a chuva, né, mas tem muito milho sofrendo, sofrendo bastante, já com o teatro que deu de seus 22 dias de sol, até o dia, dia 26 de janeiro, até o dia 25 de setembro, de fevereiro, aliás. Então, mas como eu vou dizer para você, temos que aguardar, esperar agora o desenrolar de mais uns dias aí, o tempo também está programando chuva para nós, aqui no município, até o dia de uma pancada aqui, outra pancada ali, pode sempre chegar nas regiões que está faltando para você recuperar alguma coisa. Isso é, Sérgio. Além dessas, além dessas perdas na produção, a gente também teve dificuldades com a qualidade dos grãos colhidos, né, a gente vai passar aqui duas fotos que o senhor mandou para a gente também, mesmo essas lavouras que conseguiram ser colhidas, a qualidade de cair um desses grãos, né? Sim. Na verdade, na verdade, isso aí, se é um colheto, né, que chega aí numa classificação de grãos, a perda é muito grande, o desconto, né, que se veja bem que não tem qualidade, assim, é um produto, e, como diz o ditado, as empresas, elas compram um produto bom, né, o que não serve é descontável, é descartável. Como diz o velho ditado, como às vezes o cara falou o seguinte, que aquilo aqui é muito umidado, né, mas o outro é o seguinte, a gente não compra água, compra o produto, né, tem essa história também. Mas, na verdade, na verdade, isso mesmo, pessoal, está se puxando muito com o desconto muito grande. E aí, Sérgio, em diante... E as perdas aí de vários, maior qualidade do produto, como a senhora diz, é... O pessoal é o seguinte, né, soja o cascudinho, né, que é a conta do soja, a pessoa vai ter que ficar escudinho. E na colheita desse tipo de soja também, a máquina joga muito fora, por causa que é um grãozinho pequeno e passa direto, né. E aí, Sérgio, esse produtor que está vivendo essa situação, encontrando essas perdas grandes, tendo esse problema com a qualidade dos grãos, o que ele pode fazer nesse momento e quais são as alternativas dele diante disso? Existe alguma coisa para fazer, para tentar mitigar um pouquinho esses impactos? O seguinte, a posição que vai ter por conta, por risco por conta própria, isso não tem o que fazer. Por lei, se vender, vender, se o que sobrar, a conta vai ter que pagar. O produtor que tem cobertura de troagro, ele recorre o troagro, então sempre sai a besteira dele. Aí tem o produtor que tem seguros, mas o seguro hoje é bem complicadinho. Como é que eu vou dizer isso aqui? Porque o perito, ele sempre chega na lavoura, escolhe as melhores salhão para colher, para dar maior condição para pagar menos. Então, se o produtor não abriu o olho para fazer alterada, para fazer a ação de tendência ou mais, depois do seu aparelhão, ele leva para o risco. Então, o produtor tem que ter muito cuidado com esses peritos, porque eles só procuram os melhores salhão para poder rever mais a soja. Por exemplo, se pega uma lavoura com um salhão aí, o cara que conseguiu ver 80, 90 sacos por hora, se pega um salhão aí que dá 50, 60 sacos, mas pega outro salhão que dá 20. Então, eu sempre procuro esse melhor para ele poder refletir menos para o produtor. Seria só aproveitando para registrar a participação do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo nessa manhã. O Ricardo Silva mandando o seu bom dia. O Francisco Silva também mandando o seu bom dia lá direto do estado do Pernambuco. Aquele produtor que ainda está colhendo a soja e pensa em fazer safrinha de milho, ainda dá tempo para fazer esse plantio do milho? Ainda tem como fazer essas lavouras de milho em serem implementadas e terem um bom desenvolvimento? Ou já acabou essa janela positiva? A janela do milho aí, para a filosófica, como diz o outro, encerrou para nós no dia 2 de fevereiro. Mas quem plantou até o dia 2 de fevereiro, ele tinha financiamento e tinha o seguro ou proado da cobertura. Quem plantou agora, depois do dia 2 de fevereiro em diante, ele quase o visto que ele plantou por conta própria. Mas aqui, o que tinha de ser plantado em milho, já encerrou o plantio. E não foi pouco, não, foi bastante milho plantado, viu, senhor? Não, tem bastante lavouras de milho. Tem lavouras até onde choveu, que eu estive olhando, e tem lavouras para lá, porque são muito bonitos. Nós vamos aguardar que agora, em diante, os dias já fica mais queito, o sol já é mais fraco, e que nós teremos uma boa safinha de milho para o produtor poder recuperar um pouco as coisas, para a recuperação do soja da soja. Agora também, se eu financiar o seu plantio de feijão, tem muita gente para plantar feijão, agora adianta, então, nós podemos plantar feijão dentro do nosso município, aqui, até dia, com cobertura de troada, até dia 28 de março. Então, nós temos essa janela boa para o plantio de feijão. Se nós não tivermos uma viada em abril, em maio, podemos fazer uma safra de feijão, só que corremos o risco de poder dar uma viada em mês de abril. Sr. Serini, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse cenário das lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, ou mais algum destaque final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu quero dizer o seguinte, que o produtor hoje, nós, produtores, eu desejo a eles que acabeça é vida, né? Porque a gente, eu já estou no meu 80 anos de idade também, e nunca tinha visto um cenário tão forte, tão forte como esse ano assim. Não do tanto dia do sol, mas do sol tão quinto que queimou mesmo. Queimou milho aí, que estava embunicado, com o vento granando, queimou bem inteiro em certas regiões aí, né? E tivemos regiões aí que tendo falta de água, tendo falta de sucor rio, sucor alçudos, e até agora, pode ser que de agora em diante, comece a voltar e sair mais. Eu tenho passado por muito vestiado, mas que não nesse ano eu não tinha visto ainda, né? Se eu ver pra ele, pessoal, temos que continuar, temos que fazer, mas se eu não produzir, o pessoal tem alimento e vai comer. E depois do que nós produzimos, o pessoal veste, calça, come e bebe. Então, isso sai tudo do agro, da agricultura familiar, e tem tudo que vai na mesa do consumidor, é produzido por nós. E precisamos que a mídia nos dê um pouquinho mais de apoio também, porque a filha do que diz agrícola, a gente fica muito satisfeita, porque ele defende os nossos produtores. Mas tem mídias aí que são muito contra o agronegócio, e isso é ruim para nós, né? Sr. Seninho, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento das lavouras aí na região. Um abraço, até a próxima. Tá, ok. Um abraço a todos, tá? Obrigado. Esse, o Arseni Bocalom, ele que é presidente do Sindicato Rural de São João, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de colheita dessa safra de soja 21-22 lá no município. Então, o Arseni destacando que as lavouras que foram plantadas em setembro sofreram mais com a falta de chuvas ao longo do ciclo, e aí as perdas de produtividade foram na casa dos 60%. O Arseni está destacando um exemplo de um produtor lá da região que colheu 148 hectares e teve produtividade média de apenas 18 sacas por hectare, fora os hectares que ele nem colheu, porque não teve nenhuma possibilidade de ter colheita, uma perda grande por conta da falta de chuvas para essas lavouras plantadas em setembro. Para as lavouras que foram plantadas em outubro, a situação climática foi um pouquinho melhor, essas lavouras vinham se desenvolvendo bem, mas a falta de chuvas do meio de janeiro para o mês de fevereiro também atrapalhou, também impactou, e aí as perdas já são estimadas entre 30% e 40% lá na região de São João, no estado do Paraná. Os trabalhos de plantio da segunda safra de milho já aconteceram, a janela foi positiva, mas algumas lavouras já começam a sentir os efeitos da falta de chuvas, de temperaturas elevadas, então é preciso que chova nos próximos dias lá no município para ajudar essas lavouras de milho da segunda safra. Quem não conseguiu plantar o milho dentro da janela ideal deve apostar na cultura do feijão nessa segunda safra, a janela para o feijão se estende por mais tempo, vai até ali o mês de março, dia 28 de março, o SNI destacando aqui para a gente. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.